Fala, meus amigos e minhas amigas! Para o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, Paulo Pimenta, não existem mais dúvidas. O major, ligado ao general Augusto Heleno, o major bolsonarista, colaborou e apoiou os golpistas no dia 8 de janeiro de 2023. Curta esse vídeo, comente e compartilhe. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se inscrevendo, você nos ajuda e muito, e vamos aumentar a comunidade para a gente bater a meta dos 700 mil inscritos. Eu falo, eu me refiro a esse major. É o major bolsonarista do Cabinete de Segurança Institucional. O nome dele, José Eduardo Natale. Para Paulo Pimenta, que foi para as redes sociais, não há dúvidas. Ele, esse major, estava ao lado dos terroristas. E será convocado, obviamente, para a CPMI, que será instalada no Congresso Nacional. Pimenta divulgou a sequência de vídeos que mostram o major Eduardo Natale conversando e colaborando com os invasores. Em um dos trechos, diz matéria que leio no Brasil 247, do circuito interno, o senhor José Eduardo Natale, que é o major bolsonarista, entrega água aos invasores. Ele foi indagado pela Polícia Federal. Por que o senhor colaborou? Por que o senhor entregou água? Ele respondeu dizendo que tudo aquilo foi uma estratégia. Gerenciamento de crise. Se essa justificativa é plausível ou não, as autoridades competentes vão avaliar. Existem técnicos que vão avaliar se essa declaração ela condiz com a realidade ou foi um invencionice para se livrar da culpa. Porém, qual é a certeza que nós temos neste dia 24 de abril de 2023? A certeza que nós temos que o general Gonçalves Dias, ex-comandante do GSI, é inocente. Que o general Gonçalves Dias, ex-comandante do GSI no governo Lula, foi boicotado, foi... utilizaram das piores... Como é que a gente poderia dizer? Utilizaram-se dos piores instrumentos jornalísticos para derrubar alguém que não estava mancomunado com os bolsonaristas naquele fatídico dia. Eu me refiro à CNN que de forma, a meu ver, irresponsável divulga imagens editadas e mostra apenas o general Gonçalves Dias caminhando no meio dos golpistas sem conversar com ninguém, mas deu a entender de que ele estava participando. A edição mostrou uma versão fraudulenta da realidade. Por isso, que desde ontem, domingo, dia 23, que eu me solidarizo com o G. Dias. Talvez ele tenha errado, talvez ele tenha se equivocado, agora daí você querer afirmar que ele colaborou, que ele ajudou, é de uma insanidade sem tamanho. A CNN errou quando colocou lá, quando borrou a imagem, o rosto desse major e de tantos outros que lá estavam. Esses sim, entregando água, conversando, apertando na mão. E se você quiser tirar qualquer dúvida, vá no Twitter do Paulo Pimenta que ele colocou a sequência. Todos os vídeos. Desde a entrada, desde a subida na rampa, até o momento em que o GSI colaborou lá em cima. E o Lula disse, olha, eu estou convencido de que pessoas ajudaram. De que teve gente daqui de dentro que abriu porta. para esses baderneiros, para que esses baderneiros pudessem fazer o que fizeram. Eu acho que a CNN deveria pedir desculpas ao general G. Dias. Desculpas. Forte abraço a todos vocês e a luta continua. E a luta continua.